De uma vez De um Deus te salva Deus te necessita De graça e esperança De um Deus te salva Ele salva e ele dorme Deus te salva e ele dorme Cristo pode as montonas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre o autor da salvação Jesus a morte cresceu De um Deus te salva e ele dorme E o Senhor te salva e ele dorme A glória Deus te salva e ele dorme Para se depor E esse é o que dá Enche o meu viver É o que é que A minha vida eu creio Pra seguir o espaço Desesperar-te ao meu ativo Eu quero ver o que é meu Senhor Nas suas mãos e meu amor Cristo move as montanhas E tem poder a salvar E tem poder a salvar Nascer e nascer A outra salvação Eu quero ver o que é meu Senhor Desespero e eu venho Toda a morte me fez Cristo move as montanhas E tem poder a salvar E tem poder a salvar Nosso mundo vai brilhar a luz Para a glória do Senhor Jesus Nosso mundo vai brilhar a luz Eu quero ver o que é meu Deus Para a glória do Senhor Jesus Eu quero ver o que é meu Senhor Jesus Nosso mundo vai brilhar a luz Para a glória do Senhor Jesus Nosso mundo vai brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cantamos para a glória do Senhor Jesus Para a glória do Senhor Jesus Para a glória do Senhor Jesus Amém 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 Sobre a morte que desceu, sobre a morte que desceu Achei a mão da salvação, vem Jesus a morte que desceu Sobre a morte que desceu Cristo pode ir às montanhas, viver poder pra falar Cristo pode ir a querer, pra agir e a mão da salvação Jesus a morte que desceu Sobre a morte que desceu Aleluia, abraça o Senhor, glória a Jesus